Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia. Eu trago aqui sempre um vídeo de saúde, qualidade de vida e bem-estar. E eu estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre os florais do Dr. Bá. E nós estamos no grupo das incertezas e inseguranças. E hoje nós vamos falar sobre o Wild Oat, que é um floral direcionado para aquelas pessoas que estão no momento, que estão atravessando aí uma incerteza quanto ao seu propósito de vida. Ou seja, aquela pessoa que talvez encontre-se aí na escolha de uma carreira, ou então mesmo de uma mudança de cidade ou de país, e não sabe realmente se aquilo é seu propósito de vida ou não. Talvez a pessoa se encontre aí numa situação onde ela não saiba qual é a sua missão de vida. Então esse floral Wild Oat, ele vem para trazer para essa pessoa uma certeza, uma segurança da escolha que ela está fazendo ser a melhor escolha dentro de um propósito, dentro de uma missão que para ela é o correto e é o que vai fazer sentido. Então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas que você saiba que está precisando também de um alento para a sua vida. Se você gostou, então não esqueça de assinar o canal também, clicando nesse botãozinho vermelho aqui. E no próximo vídeo, então eu vou trazer para vocês o último floral deste grupo das incertezas e das inseguranças. Então eu espero você no próximo vídeo e agradeço vocês terem estado aqui comigo. Um grande abraço, tchau!